oi galerinha seja bem-vindos ao canal nesse vídeo que eu tô aqui com o galaxy a 21s como vocês podem ver eu vou estar ensinando a vocês como está colocando ativando e desativando o modo avião nele é muito fácil e muito simples vão estar deslizando o dedo aqui de baixo pra cima de cima pra baixo vão estar deslizando duas vezes para chegar nessa parte aqui aí tem vários ícone aqui tá vendo wi-fi som bluetooth retrato e modo avião o que nós quer é modo avião que é esse daqui você tá vendo que tem alguns ícones que estão azul e outros não porque os que estão azul é porque está ativado os que não estão azul é porque está desligado então pra mim ativar o modo avião é só eu clicar em cima dele ó ele já vai estar ativando automaticamente um modo avião e se eu quiser voltar para normal com a rede é só eu estar ativando clicando em cima de novo ficar rede volta como vocês podem ver